E aí pessoal, estamos aqui com o recém-mestre internacional, Simon Langday. Tudo bem, Simon? Tudo bem, Felipe? Obrigado pelo convite aí para a sua entrevista. Para quem não conhece? Simon já está aqui no Brasil faz quase oito anos, na cidade de Sorocaba. Ele é de Tafiejo, do estado de, se eu pronunciei errado depois ele vai me corrigir, do estado de Tucumã. Ele é o primeiro jogador a ter rating feed da cidade dele, o primeiro mestre internacional de Tucumã. E já é um pouquinho brasileiro além de argentino, mas vamos tentar entender todo esse caminho, essa evolução. Como é que foi o seu início no jogo do xadrez? Tá, bom, o início assim foi numa escola municipal, na verdade uma escola não, chama Biblioteca Municipal. Aí tinha um professor, né, Alfredo, que ele dava aula para um grupo de crianças na época, que depois acabaram também dedicando ao xadrez de uma forma mais específica, né, a focar um pouquinho mais no xadrez, estudar, buscar, competir, que na época era difícil, né, porque na cidade mesmo não tem torneio. E na capital do estado tinha alguns torneios, mas nenhum valendo rating feed, né, então... O comecinho foi um pouco mais difícil. Quantos anos você tinha nessa época? Eu comecei acho que com nove, nove, quase dez anos. Tá, já não era tão novo, né, para os padrões atualizados. Claro, eu aprendia isso, isso, eu aprendia a mexer as peças aos nove, quase dez anos. Ah, legal. E depois desse contato inicial, porque assim, esse contato inicial, provavelmente você também aprendeu outros jogos, outros esportes, né, O que que fez você, de alguma maneira, se empolgar com o jogo de xadrez? Num primeiro momento, eu acho que eu tinha um amigo da escola, né, que era aquele amigo inimigo, né, que a gente tem que... Futebol, basquete, até exercício de matemática a gente faz só para ganhar um do outro, né. E depois, queria ganhar do meu pai, e depois do meu irmão, e assim vai. Mas assim, eu diria que no xadrez sempre gostei de... Era um jogo que me divertia, né, sempre, além dos outros, né, que eu sempre fiz muito esporte, mas o xadrez era o que chamava a minha atenção de alguma forma, mas não sei dizer exatamente o porquê. Bom, agora você já começou a gostar do jogo, aparentemente você era um garoto competitivo, mas não tem como ser muito bom em tudo, né, então, como é que foram os primeiros estudos, né, essa evolução inicial até você se tornar um jogador, já que poderia competir em torneios, né? Ok. Aí, por volta dos 12 anos, eu acho que eu joguei um... É, acho que uns dois anos depois, eu joguei um torneio que chamava Torneio Tucumano Absoluto, né, e aí tinha alguns jogadores de força 2.200, alguns de... Tem um lá que teve 2.299, né, quase virou MF, e eu jogava com eles, e aí nesse tempo eu vi que comecei a perder bastante, né, então foi nessa hora que eu senti mais uma necessidade de começar a estudar um pouco mais, né, além da aulinha que a gente tinha, que era muito boa, mas acabava sendo algo mais geral, né, então aí comecei a ir na biblioteca para pegar alguns livros que tinha lá. Ah, e você lembra quais livros te ajudaram nesse período? Ah, sim, é... Eu tive também um... Depois que eu joguei esse torneio, um torneio nacional, depois também, assim, de categoria, eu me lembro que uma pessoa que estava lá me recomendou alguns livros, né, e meu professor também, já tinha falado há mais anos para ler esse livro, então eram os do Grau, né, os primeiros livros do Grau, aí eu li todos, e depois comecei a ler os livros do De Boretzky, né, que eu... Eu sempre gostei muito dos livros dele. Ah, você já, bem adolescente, já estava lendo os livros dele? É, o do De Boretzky eu acho que demora um pouquinho mais, mas primeiro foram os do Grau, e depois peguei um informador de abertura, né, para ler um pouco também sobre isso, e li um muito antigo, que talvez ninguém conheça, que chama Combinações em o Médio Juego, que é um livro muito antigo, a capa que tem ali é 1914, se não me engano. Uau, quem que é o autor, você lembra? Ah, não, acho que é Kurt Richter. Ah, hum. A segunda edição, acho que foi feita por ela, mas a primeira edição do livro, não se lembra quem que é. E aí essa... Bom, isso é interessante. Agora, você que não só conhece Tucumã, que é o estado que fica ao norte, um pouco mais afastado, já, obviamente, foi para Buenos Aires, já entende um pouco como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, se você tivesse que explicar o que é a diferença do xadrez da sua região, do que era o xadrez em Buenos Aires, porque aqui, porque a sensação que a gente tem é que o povo argentino tem uma cultura em xadrez que é um pouco maior que o brasileiro, tem mais acesso à informação, é um jogo mais apreciado do que aqui, né? Era a mesma coisa de onde você era? Olha, em Tucumã, de maneira geral, tem pouco material. E as poucas pessoas que sabiam bastante os de xadrez, eu posso falar que posso contar na mão aqueles que compartilhavam alguma coisa. Então, no estado mesmo, era um pouco fechado, principalmente para os mais novos. Mas depois, depois, assim, veio uma geração, tanto eu, quanto o amigo meu, os dois que eram um pouquinho mais curiosos, e a gente começou a tentar ir para Buenos Aires e tal, e em Buenos Aires, realmente, eu vi, posso falar que até aprendi um jogo mais técnico, né? O xadrezinho de golfinho tático, lá não dava certo. Não dava tão certo. É, ficava totalmente mal parado nas posições, por assim dizer, né? Até começar a estudar como que se jogava lá. E nisso, eu acho que eu sinto uma diferença, assim. Acho que o xadrez também é um pouco mais técnico que o Brasil, assim. Eu diria, talvez, um pouco mais estratégico, talvez. Você, só para entender, assim, a sua evolução e tudo mais, esses são os primeiros momentos indo para Buenos Aires, tendo mais acesso à informação, esse outro estilo de jogar xadrez, você tinha quantos anos, mais ou menos? Meu primeiro torneio valendo rating feed foi aos 19 anos, ou 19 ou 20. Já é bem depois. Já era um velho, né? Já era um velho puxado. Já teve 20 anos que virou grande mestre e já se aposentou nessa idade, né? Claro, claro. Já nessa idade já está acabado. Não, então, foi esse, foi esse. Então, foi... Não, inclusive, eu lembro até hoje, assim, porque eu sabia muito de torneios, assim, locais e tudo, né? Mas não estava muito acostumado a fazer anotação das partidas, a medir o tempo com o relógio. Eu sabia até jogar, mas não tinha aquela experiência, né? Eu me lembro que teve uma advertência na segunda partida, porque eu escrevia e depois fazia o lance, né? O oponente reclamou e teve uma advertência. E é, foi isso. E aí foi, acho que, um impulso bom, porque era aquele gasto que eu precisava, porque aí eu abri o rating com 2.301. E um? Exatamente, 2.301. E aí... Aí é um pouco a ver com regras e não tem tanto a ver com xadrez, mas se você abre o rating com esse acima de 2.301, você já pode pedir o trimestre feed ou você tinha que manter por algumas partidas? Não. A princípio me falaram que precisava manter e depois me falaram que tinha mudado a regra que não precisava mais. Então, eu fiquei na dúvida durante muito tempo, né? Porque eu voltei, voltei a jogar xadrez, acho que seis meses depois, depois daquele torneio. Então, era época de investigar, etc. Então, eu me lembro que naquela época me falaram isso. Aí, quando eu voltei a jogar, eu já tinha o título de mestre feed, né? Ah, tinha saído. Então... Já o árbitro me falou que era só enviar os documentos e já estava tudo certo. Legal, legal. Então, mas aí tem algumas conclusões interessantes. Você começou lá pelos seus 10, mais ou menos. Dos 10 aos 19, não. Um período tão curto, óbvio, mas não tendo tanto acesso à informação, sem ser influenciado pela escola, talvez, mais posicional de Buenos Aires. Ainda assim, ou seja, e aí eu vou falar de um jeito, você pode reformular exatamente do jeito que você quiser. Mas, então, só na base do golpinho, dois, 301 cravados de hate, é isso? Eu não quero ser maldoso, assim. Como é que você falaria nas suas próprias palavras? Ok. Eu diria que é uma mistura de tudo, né? Muita vontade de jogar. Eu queria muito, muito jogar. Com um pouco de sorte também, porque tem que ter. Eu acho que eu posso contar quatro partidas nas quais estava pior no primeiro torneio e conseguia virar. Ah tá, mas aí é resultado de uma parte do jogo que você se destacava, né? É, eu sempre acho que me destaco nessa questão, assim, na parte da luta, né? E depois, diria que sim, que eu aprendi muito lá. Nessas duas semanas que eu tive naquele torneio, era interessante, porque eu compartilhava informações com os jogadores também que me falavam sobre livros, sobre material aqui, material lá, né? E tudo isso ajudou. Eu posso ter certeza que, de certa forma, eu aprendi muito mais durante o torneio do que nos últimos meses antes do torneio, né? Esse intercâmbio de informação, né? Sim, sim. Era muito legal, porque depois que acabava a partida, você podia analisar, que era o que eu não tinha muito em Tucumã, porque não era todo mundo, principalmente se perdesse para um garoto que estava disposto a ver a partida, né? tanto que o Maré e Cometo que eu conheci lá no torneio, ele me falava assim, o cara sem hate, toda vez. O cara sem hate. Aí eu lembro que, lembro até hoje disso aí, que ele me falou algumas dicas também, que era importante para melhorar, né? Ah, acho que vale a pena entender bem essa... você chegou com muita vontade, mas um pouco cru talvez, e esse intercâmbio te ajudou bastante. Muito, muito. Inclusive para ganhar confiança durante o torneio, né? Acho que era necessário também, porque eu não tinha experiência, fui sem nenhum amigo, fui sozinho, né? Então aí, acaba ajudando, né? Legal. E daí até demorou muito tempo para você resolver vir para o lado de cá, da fronteira? Você fala do Brasil, né? No Brasil, exato. Ok. Sim, sim, porque eu comecei a faculdade na Argentina, né? E para mim, o Chagas tinha parado por aí. Assim, a princípio, estava dando algumas aluninhas, que eu sempre gostei de dar aula. mas assim, estava um pouco mais focado na faculdade, né? E sempre também outros esportes também, que eu sempre fiz. Então, acabei não dedicando tanto tempo ao Chagas depois disso. E aí, em algum momento, acho que o Maré, como ele fala, se não tem um tipo de programa de ajuda, de treinamento para pessoas que moram em estados onde não tem muito Chagas, basicamente. Então, em resumo, era ele dando algumas aulas, e acho que o governo que pagava para ele aquelas aulas, era algo assim. E aí, eu me lembro de ter feito umas seis, sete aulas com ele, antes de ele viajar para a Suécia. E aí, depois disso, ele me ensinou algumas coisas para treinar, principalmente isso, porque em cinco aulas você não tem muito tempo de conhecer o treinador. Então, eu calculo que foram mais ou menos saídas, de cinco a sete aulas, aí ele me passou algum material para ler um pouco mais, e voltei a jogar um torneio de rápidas, num estado próximo ao meu, que começou a crescer no xadrez, e depois desse torneio de rápidas, eu voltei a ter vontade de jogar xadrez, que tinha perdido um pouco depois de virar mestre fit, não sabia muito bem se queria fazer isso, se queria fazer outras coisas. Então, acho que foi ali um ponto também que me chamou de novo para o xadrez, e aí voltei, e aí comecei a estudar um pouquinho mais, aí foi aí que comecei a ler os livros mais de Moretz, etc. Foi por aí. Mas e o Brasil? Oh, eu nem falei do Brasil? Meu Deus! Vou limitar essa parte! Mas vamos lá, segue bom! Meu Deus! Beleza, vamos lá, vamos lá! Então, assim, aí foi nesse momento aí que depois dessa história ali que eu te falei do Maré, etc., né? Não, mas acho que é interessante você ter adicionado isso, com certeza. Ah, que bom! Porque viajei, viajei na maioneta. E daí ele me falou assim, tem uma equipe em São Paulo que precisa um jogador, né? para competir nos jogos regionais, ou abertos, sub-20, sub-21, acho que é. Então, aí foi a primeira vez que eu acabei conhecendo o Brasil e quando eu joguei no Brasil, não me lembro se conhecia a Vivian, ou era mais alguém que me falaram do fato de bolsas, né? Bolsas para estudos, que eu tinha acabado de me formar na faculdade de lá e achei interessante porque me falaram que aqui ia ter muito mais oportunidade de torneios, tinha mais, o chaves era mais movimentado e para falar a verdade eu sempre quis morar em outro país para conhecer como que era a experiência, né? Então, essas duas coisas, ali, acho que foram o fator mais importante para eu vir para cá. E a gente sabe, bom, tem a questão da língua que hoje você, obviamente, fala português muito bem, mas tem algo curioso com relação ao seu nome, que a pronúncia, e eu sei que é algo que muito te incomoda. Então, numa escala do correto para o mais irritante possível, como é que seria essa escala do que você já recebeu, já te falaram do seu nome? Bom, vamos começar pelo pessoal das igrejas que liga de vez em quando, domingo, oito horas da manhã, que me chama de o pastor Simão, né? Não sei porquê, mas eles acham que eu sou um pastor. E depois, Simeão, isso é raríssimo, raríssimo, já me chamaram assim. Depois, o popular e nunca, nunca esquecido, Simon, né? E acho que de maneira geral hoje em dia está ganhando o Simon, um acento no Simon, o tempo todo, né? Mas o correto, já deixando claro aqui para todas as pessoas que assistem o seu canal, é Simon, porque tem acento no O. E é isso. Bom, se alguém não quiser falar certo, se você ouvir a pessoa não falando certo, é porque ela só quer te irritar. Você já tem essa, já dá para saber isso, então. Legal. está esclarecido, não tem mais esse problema. Ok, chegamos no Brasil, você está ali com seus dois trezentos, bonitinho, MF, tem uma faculdade nova, começa a trabalhar com aulas, você também dá aula de línguas, né? Que eu acho que é algo interessante para citar. Apesar, assim, fazendo, trabalhando, não tendo tanto tempo livre, você tem um período de estudo para conseguir dos dois trezentos dar esse salto até os dois quatrocentos e conseguir as normas e, a razão principal da entrevista de agora, o título de de MI, né? Então, o que que aconteceu ou foi só, as coisas foram iram, eu não indo e aí virou. Sim, teve, o que que você fez de especial ou a mais, talvez, nessa época para dar esse salto? No Brasil, para falar a verdade, os primeiros três anos de faculdade que eu fiz, né? Eu só formava farmácia, e os primeiros três anos foram mais focados na faculdade mesmo, assim, eu jogava, conseguia manter o reete, mas, entre estágio, dedicação também aos estudos e também, precisava, tinha um outro desafio que era aprender a língua, Também. Tanto que, boa parte do meu começo dando aula de línguas foi justamente para eu poder melhorar em português, porque eu me incomodava muito, não consegui me comunicar, ou falar com as pessoas, eu achava chato, então, a ideia de dar aula de línguas foi pensando nisso. E, posso falar que no terceiro ano, já que começam um pouco mais os estágios, já tem o TCC, já está mais tranquilo, aí eu comecei a estudar de novo xadrez, e aí comecei a ver resultado, né? Demorou mais ou menos três, quatro meses de estudo, me dedicando umas duas horas e meia, mais ou menos, por dia, tirando o fim de semana, e acho que foi principalmente isso, comecei a jogar mais torneios, que era o que eu nunca tive, assim. Ah, só essa prática maior, né? Claro, claro, o próprio contato, né? Sempre lembro de um torneio de norma, também, que me convidaram em São Bernardo, né? Acho que foi. Lá, eu sabia que não tinha chance alguma de fazer norma, assim, mas, assim, o próprio fato de eu conhecer os jogadores, conversar com eles, analisar depois as partidas, isso aí, pra mim, sempre foi importantíssimo, né? Ainda é como você percebeu. É, acho que é, não, faz parte desse intercâmbio, acho que a gente, até, pra entender um pouco o que os jogadores pensam de frente da gente, acho que esse intercâmbio é essencial. O tal do gênio solitário que faz tudo sozinho é, talvez, só pro gênio mesmo, não serve pra mais ninguém, né? É, eu concordo, eu concordo, acho muito difícil esse caminho, né? Sim. E depois, aí, já terminando essa, essa parte ali, hoje em dia, basicamente, meu trabalho é, é mais xadrez, eu tenho uma escola de línguas, né? Onde eu mais administro do que do aulas, né? Então, fico mais a parte administrativa e do aulas de xadrez, que é o que eu mais gosto, tanto em português, como em inglês. Legal, que é um trabalho que consome bastante do seu, do seu tempo. Aí, você falou que você conseguiu manter por um tempo uma carga de estudo de duas, três horas por dia, que já é alguma coisa com certeza. E aí, pra entender, porque o pessoal sempre se pergunta, tá, mas, o que que ele fez? Eu fiquei aqui duas, três horas jogando o Blitz no ICC e eu não virei IMI. Por que que esse cidadão aí virou? Então, o que que foi essas duas, três horas? Você, mais ou menos, como é que você devia? Devorets que naveia, cálculo, só jogava, assim, tenta separar um pouco só pra gente entender. Claro, aí eu tenho até um pouco de medo, de acabar influenciando de maneira negativa, né? Mas... Não, não, pode ficar tranquilo. A gente já teve entrevistas aqui até de gente que recomendou jogar bullet. Então, pode ficar tranquilo, tranquilaço com relação a isso. A gente sabe que cada um tem o seu jeito e o que funcionou pra um não necessariamente vai funcionar pra todo mundo, né? Não, eu acho que, particularmente, eu gosto muito de, de não seguir uma rotina, né? Tento ensinar pros alunos a seguirem uma rotina, mas se eu mesmo não tenho uma particular. Então, se hoje eu acordo e tô com vontade de jogar partilhas de 3 mais 0 ou 1 mais 0, não sei, eu jogo. Se no dia seguinte eu acordo com vontade de estudar finais, ler um livro de finais. E, assim, eu diria que, no meu caso, foi variando, assim, às vezes, por exemplo, tinha dias que só tinha vontade de assistir vídeos. Aí colocava vídeos de vários jogadores diferentes da X-Base que eu tinha na época, tinha alguns CDs, tinha dias que simplesmente queria ler livro de cálculo. Então, mudava muito, sempre foi muito, tinha muita variedade. Até hoje, acho que eu mais ou menos mantenho esse perfil. Mas isso é interessante, porque, aí, fazendo um papel um pouco de advogado de Apo, se você advoga que as pessoas, que é melhor ter uma rotina e fazer tudo bonitinho, mas, não tem um outro argumento que o fato de você estar fazendo o que você gosta fez que você fizesse aquilo lá com mais vontade e absorvesse mais? É óbvio que se você só quiser jogar bullet, é um pequeno problema, mas se tiver uma certa variação nisso, acaba talvez não sendo mais proveitoso? Com certeza, eu acho que se você tiver um controle, o problema é que alguns dos, por exemplo, alguns dos salões que eu já tive, por exemplo, posso te garantir que adoravam jogar bullet o dia inteiro. Então, para eles, essa evolução irá subir rating de bullet semanalmente. E, eu acho que se não tiver um controle, se não tiver aquela vontade de variar um pouco, pode ser, porque vamos supor que a pessoa somente gosta daquilo. Acho que a gente precisa de mais conteúdo. Então, do meu ponto de vista, seria melhor ter uma rotina, que é o que eu não consigo seguir, porque eu gosto mais de fazer o que eu quero. Mas, se a pessoa não tiver rotina, acho que é importante que ela mantenha pelo menos um equilíbrio, de certa forma. Tá, entendi. Não precisa ser regular, regrado, mas compensar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, esse é o meu pensamento, né? Obviamente, deve ter gente discordando e gente a favor e assim vai, mas esse é o meu pensamento. Hoje em dia, se você der uma opinião que todo mundo concorda, não sei, acho que é o prêmio Nobel da paz imediato para você, então pode ficar tranquilo, não tem nenhuma chance de dar certo. Não, acho que isso é bem interessante. E você, mas assim, você conseguiu manter essa não rotina do que estudar, mas assim, uma carga horária de estudo, você conseguiu mantê-la por um tempo razoável? Eu consegui manter dois meses, assim, que para mim é bastante, dois meses, e depois disso foi diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando, nunca, tinha dias que fazia uma hora, justamente pela demanda do trabalho, na época eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje, então eu acabava tendo pouco tempo puxado isso, então tinha dias de uma hora, tinha domingo que veio um amigo aqui em casa, a gente estudava seis, sete horas, era bastante, né, e depois com o tempo foi mudando também, mas a princípio eu diria que uns dois, três meses. Tá, agora, e aí, quando é que você acha que veio essa, porque você está numa fase que você passou todos os dois classes de hate, você fez norma de EMI nos últimos dois torneios que você jogou, ou sei lá se é mais que isso, e, ou seja, normalmente quando a gente começa a fazer norma a cada torneio é porque chegou a força, está na hora de realmente virar. Você acha que você fez algo de especial nesses últimos tempos para realmente vir, ou foi um processo lento mesmo que agora chegou a hora? Olha, eu já me sentia com força quando eu fiz a primeira norma eu acho que não, mas quando eu fiz a segunda no Continental, 2019, é isso? Claro, aí tinha uma sequência de empates com vários GMs fortes, incluindo o Leitão, o Piquinho, eu empatei com os dois, com o Leitão de Pretas também, que a gente sabe como é difícil, que é um jogador que mata bem, que joga tranquilinho, então, eu acho que aí eu já senti que tinha força e depois veio a questão do Covid e eu justamente que não estava jogando tantos torneios e no ano seguinte em Florianópolis senti que deixei escapar uma chance assim, grande e aí começou o Covid, né, e eu preferi não jogar, mas eu sentia que já naquele momento eu estava preparado e voltei a jogar no ano passado e depois de 2021, né, saíram os seus campos e não tive um bom torneio, né, mas aí o que eu fiz de diferente foi o que eu faço sempre, que é visitar a minha família, né, que pra mim é o mais importante, visitar a família, fiquei com eles um tempo, dar treino um pouco, né, joguei um pouco com o meu irmão que a gente sempre gosta de jogar uns lites e voltei a ler um livro do Agard, acho que é, li alguns livros do Agard também, ali, e foi basicamente isso. E aí saiu Norma atrás de Norma? É, saíram duas por enquanto, né, o que já está bom, né, mas está, dois torneios, claro, foram dois torneios seguidos disso, está ótimo, está ótimo, não dá pra reclamar, então agora tirando ainda um processinho burocrático que sempre tem, mas o título já está, já está garantido, né, e aí a pergunta é, o que vem depois, assim, pô, eu fiz o que eu queria, eu vou jogar essa vez porque eu só me divirio de vez em quando, você acha que pode crescer uma ambição, ou já tem uma ambição a mais, o que que reserva, o que que você reserva para os tabuleiros do futuro? Olha, por enquanto, a prioridade que eu tenho agora é me divertir mais um pouco, que eu tinha parado de me divertir com xadrez que eu era antes, eu tinha a mesma vontade de jogar, e acho que esse título aqui ajudou a, a dar uma energia a mais, né, mas, tanto que nos últimos torneios comecei a jogar aberturas diferentes, coisas mais, se a gente pode falar de alguma forma, comecei a jogar mais solto, por assim dizer, e, e é isso, acho que comecei a me divertir de novo com xadrez, então, se, se eu consegui, a princípio, a felicidade que me trazia quando era mais novo, e que tem me trazido esses últimos meses aqui, espero jogar até, até os últimos dias da minha vida, e acho, acho que é isso, mais do que isso, não, não sei também, se divertindo, e talvez surja alguma coisa no futuro, é, como sempre foi, acho, legal, agora, perguntar, a pergunta que a gente faz em todas as entrevistas, né, você tem ainda uma carreira longa pela frente, né, mas, do que você já jogou até agora, qual que teria sido o lance da sua vida, ou porque você achou ele brilhante, ou porque te dá uma boa recordação, ou, sei lá, questões de numerologia, você fica à vontade para escolher, só dá uma explicaçãozinha por que você gostou. Certo, bom, acho que justamente esse torneio de Florianópolis foi em 2020, 2019, não lembro exatamente que ano que foi, acho que foi em 2020, mas foi antes da pandemia, o último torneio que eu joguei, lembro que esse torneio vinha depois de ter feito a norma do contínuo, e estava com aquela empolgação, e aí, na Argentina, tive alguns problemas de família, etc., que me deixaram um pouco desanimado, queria mais focar na família, tentar ajudar a família, etc., mas depois que voltei para cá, lembro muito bem que fui jogar uma partida e comecei com duas vitórias, empatei com o Eduardo Vásquez, do Eduardo, acho que Eduardo, do Paraguai, e agora já não sei se é Guilhermo, ou é um mestre tradicional, que já se tornou grande mestre do Paraguai, fortíssimo jogador. Exato. Empatei com o Hebe, e eu gostei da partida, acho que foi uma partida boa, e na partida seguinte cheguei motivado, aí joguei com o Krikor, e essa partida, acho que ela reflete muito o jeito que eu jogo às vezes, que é acabo ficando em uma posição pior e acabo lutando, 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 até conseguir virar ou até mesmo equilibrar. Acho que essa partida foi importante para mim por aquele motivo que eu voltei a ter aquela energia para manter partidas e justamente foi um cara que a gente sabe que é fortíssimo, que nem eu, e no final achei uma sequência que eu me lembro que não calculei tanto, foi mais a Varney e falei isso aqui deve ser perigoso para ele, e foi basicamente isso. Qual que é o lance específico que você acha que foi o que começou tudo dessa sequência? Acho que um cavalo decente, se eu não me engano, é isso aí mesmo? É cavalo D7, isso é um cavalo D7, e aí ele faz um cavalo D6, ele me dá a opção, na verdade sim, se ele não entra nessa linha, tem a opção de ficar um pouquinho melhor, eu acho. Então, ele entra nessa linha e eu sacrifico uma qualidade por compensação no longo prazo, e eu avaliei em questão de segundos, minutos, e isso aí me deixou muito feliz porque a avaliação era correta e de fato ele teve que sofrer para defender o que vem lá na frente, como ele tinha pouco tempo, acho que acabou sendo também importantíssimo para eu poder ganhar a partida. Mas a avaliação em si é o que me deixou mais feliz. Ah, legal, bom, a gente vai fazer um vídeo tentando explicar esse cavalo D7 antes de soltar essa entrevista. Agora, só umas questões um pouco mais reflexivas assim, por exemplo, você agora que é um professor já faz muitos anos, tem um monte de aluno, já tem mais vivência, mestre nacional, você acha que teria feito alguma coisa diferente quando você fosse mais novo, teria te ajudado muito? por exemplo, tem algum conselho que você poderia dar para você novinho que você fala que teria dado muita diferença ou não ia mudar nada? Não, com certeza, eu acho que ao longo da minha vida eu percebo que teve momentos que eu poderia ter dedicado mais tempo ao xadrez para ter conseguido objetivos até de uma maneira mais rápida, mas quando eu ponho hoje na balança eu acho que o xadrez me deu demais comparado ao que eu dei para o xadrez acho que universidade é importante morar em outros países conseguir fazer aqueles chess camp nos Estados Unidos dar aula para a gente de outros países falar outra língua além do português o inglês etc e o fato de poder ter conhecido pessoas legais também nos últimos anos décadas então acho que tudo isso para mim é importante então talvez se eu tivesse dedicado um pouco mais de tempo ao xadrez com certeza teria outras coisas que talvez não consigo imaginar o que mas imagina o que teria sido melhor mas dá para ver que você já sente feliz com tudo que você alcançou embora ainda queira mais mas eu acho que essa sensação de felicidade é muito bacana bom de qualquer maneira agradecer muito o seu texto simon acho que foi muito legal para para o pessoal entender já estava devendo essa entrevista faz tempo agora que você virou em mim ficou muito legal foi muito melhor te chamar e deixar aberto esse espaço final se você quiser deixar um recado falar mais qualquer coisa fica fica à vontade aí não acho que somente falar tentar deixar o meu ponto de vista acho que o xadrez enquanto a pessoa te diverte enquanto te dá alegria sabe que tem dias que a gente perde e não tem como ficar feliz claro mas enquanto te agradar o xadrez e fizer bem para você acho que é importante deixar claro que tem que manter é algo que para mim sempre foi importante mesmo que não tenha sido competitivo a vida inteira acho que é importante manter no meu caso ajudou muito na vida pessoal também e é isso bacana belo recado é isso galera espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até a próxima até mais tchau tchau